Vai ter um set de fita pra vocês, vem cá. Olha o que vai rolar no sorteio, ó. Dragon Age 2, Fifa Street, Darkness 2, Sabotur, Battlefield Premium, Ruse. Vai vendo! Vou colocar, ó, três réplicas de Killer Cuts, que eu nunca vendo. Só que as três réplicas vai com um baralho cada um. Vixe, mano, vai um monte. Aqui vão ser dez, onze, doze, treze, quatorze. Aqui vão ser quatorze, beleza? Depois eu separo os outros. Então, ó, como que vai funcionar? Tá bom, tá? Como que eu vou organizar? Ó, os prêmios quatorze vão ser dezesseis prêmios. Não, na verdade, não. Na verdade, é o seguinte. Eu não tenho como separar os action, certo? Vamos lá. Ó, na boa. Confia no sorteio. Confia que hoje vai dar bom. Peraí que eu tenho que... Acho que esse é o melhor sorteio também que eu já vi, mano. Cuxira, você conhece o Cuxira? E aí eu vou ganhar um Fifa de novo. Qual foi, mano? Qual foi que tu estourou na última live que a gente, porque eu tava junto contigo? Quantos números são aí já? Ganhei um Fifa. Não foi o Fifa, tu correu outra parada na foda pra caralho. Cinco. Tô ganhando um Fifa todo dia, mano. Ah, é Vão Viva. Ah, vou fechar cinquenta aqui. Foi Fifa, foi Fifa. Vão Viva, agora que eu lembrei. Foi. Não ganhou, velho. Vamos pro sorteio. Mano, os três últimos sorteios que eu ganhei foi Fifa. Vai ganhar um Dragon Age. Dragon Age. O número cento e sete. Onde era, cara? Gustavo Domingos. Esse é merda, uma vez já era, né? É. E ó, o último prêmio, tem um prêmio secreto aqui no final. É Fifa. Sorteio extra. Olha lá, olha lá, é Fifa. Pode anotar, anota, chat. Sorteio secreto extra é Fifa. Número 136. Gui Martins. Tira a galera da frente. Tira essa galera da frente. Darksiders 2. Jogão. Número 267. Pode tirar da frente. O que tem que ser crédito vai ser um pésimo de 2011. Arthur Novaes. Arthur Novaes. Aí. Um Battlefield 3 Premium Japa. Sei lá porque ele tá aqui, foda-se. Número 261. Ludiero quer. Ludiero. Você tem muita minha cara. Vitor Ludiero. Toma Cine. Toma Cine. Toma Cine. Toma Cine. Toma Cine. Um Dragon Age Origem. Número 39. Gilberto Faria. Caralho. Imagina. Não vai ser não. Vai ser raporra. O William Araújo. O William Araújo. Mano. Muita gente comprou hoje. Ninguém aqui ganha nada hoje. Número 1. 9 e 8. 9 e 8. Dá pra cair eu, hein. Já mais consegui os 45 segundos do tempo. Já tava na reta final. Já pra acabar. 9 e 8. Felipe Rosado. Felipe Rosado. Um Saboteur. Número 7 e 2. Eu peguei lá o... Pois é, ó. O Anis. O Anis. O Anis. O Anis. Não, tá indo. 7 e 2. Não, tô colecionando Anis também. Felipe Souza. Felipe Souza. Agora vai ganhar uma réplica do Killer Cuts e um baralho. Número 280. Olha o meu nome lá. Vitor Ludiero. Olha lá, ó. Vitor Ludiero. Vitor Ludiero. Não pode Tomassini. Tomassini não pode. Olha lá, ó. Número 206. Número alto é meu, mano. Agora Rato Bote, Cudor. Ô, Alema. Não pode, Felipe. Ô, Raelma. Ô, Raelma. Pode também. 16 não sou eu. 16 deve dar ruim. 16 é início da live. Marcelo P. Fonseca. Marcelo P. Fonseca. São três nessa porra aí. Pra participar só ter comprado. Conhecido como Rato Bote. Número 97. 97. 97 Lugiero, hein? Não. 97. Eduardo. 97 não sou eu, não. Eduardo Félix. 253 pode ser. Número 253. Outro Killer Cuts. Murilo de Gílio. Agora fodeu. Agora vai começar a ver uns brinde foda e é uns números baixos, mano. Olha lá. Ó. Almofadinha do Super Mario Galaxy 2. Pua cara, Gil. Número 54. É muito baixo. Não vai compreender. Não vou errando. Não dá, mano. Podia ser o Rato Borrachudo. Nunca Sombra. Nunca Sombra. Brotherhood sem chave. Vai ter que se virar pra abrir o Pula Pirata aqui. Qual que é o último que eu sorteio? Pô, eu sou vizinho. Número 82. 82 acho que é muito baixo pra mim. É. Não. 82? 82. Que rabudo rato. Rato Borrachudo. Rato Borrachudo. Rato Borrachudo. Porra, não tem a chave, velho. É muito largo, velho. O cara tem que arrumar a chave pro cofre e pra caixa agora. Tá sendo grande, caralho. A cima do drone ainda? Filho da... Aê, porra. Estourei na live hoje, porra. Que arrombado, velho. Cancela essa porra. Fala que quebrou essa porra. Estourei, chat. Que arrombado. Mano. Ó, é o Rio. É o Rio. Número 76. Não pode. Muito aludio. Não pode repetir. Número 76 não pode. Número 83. Acho que o super é muito baixo, mano. Puta, alto e largo aqui. Maurício Kim. Maurício Kim. Agora é a Viper. 21. Número 21. Caralho. Eu tô vendo aqui já. Ó. Os próximos dois... Dá pra abrir com clips. Agora fodeu. Só quem comprou é action. Agora fodeu. Ah, mano, não tá de sacanagem. Não, vou mostrar pra vocês o que é. Vocês vão rachar o bico. Primeiro kit Naruto bosta. Eu queria o kit Naruto bosta, mano. Naruto eu aceito, hein. Naruto bosta eu aceito, hein. Esse é o quê? Qual o último que sortei? Mano, você não tá entendendo o que que é, chat. Veloso aqui. O último foi 83. Mano. Então tem que ser abaixo. Quando tiver... Quando você estiver vendo aí, você me fala. Número 21. Pode ir, pode ir. Tá vendo, Lud? Ué, então não é 83 que sortei o último, arrombado. Ei, Lud? 21, já foi? Ah, que tá apresentando a live. Aqui. O que que é? Então, número 80. Moninho abriu lá. Não pode, Maurício Kim. Maurício Kim. Não pode, então. Que beleza, hein. Eu acho, de 85, com o número 38. Que sacanagem, né? Puta, não pode. É legal, cara. Toma a Cine, não pode. Número 53. Tá bonitinho, né? Esse pode. Rafael, não é? Véi, pra mim ia ter jogo. Pra mim ia ter o Echo Show Figury lá dentro. Rafael, tem a gata. Mano. Ó, é um Hot Dogs de 1500 conto. É o resto daí que eu queria, cara. É um Hot Dogs de 1500 conto. Vá lá, Ludgero, arrebenta. Número... E agora? Meia, dois. Ludgero. Ludgero. Não pode, Lucas Sombra. Lucas Sombra não pode. Nossa, deve ter ganhado um Fifinha. Número 59. Vai cair no número um, não é possível, mano. Matheus Blodon. Matheus Blodon. Que item que ele comprou? Deus e X. Aquele pouquinho. Comprou Deus e X, que é um chaveiro, irmão. R$30,00. Ó. Fala na moral, mano. Que merda. Imagina. Ó, o sorteio extra. Sorteio extra nada. Sorteio extra. Vai ser fofo, Lório? Ô, boca bem-chimada. Sorteio extra. Me fala uma dezena aí. Vamos ver se os caras estão na live. Vamos ver. Sorteio extra. Mano, nem fudendo. Sorteio extra. Vamos lá. Vamos pegar aquele que é o... Sorteio extra. Atenção. Sorteio extra. Aí, Lodiaro, vai estourar agora, hein. Um bio-choque infinito. Nem fudendo, mano. Mano, ele não fez isso. Nem fudendo. É um bicho aqui, é um tamanduá aqui, irmão. Sei lá, é um tamanduá com asa. É um tamanduá. É um tamanduralho. Tamanduá. Tamanduá. Peraí, o último que nós sorteou foi o 59? O 1 não vai poder, que não foi action figure. Não, não. Veto, se o 17 foi. 17 também não. 9 e 2 também não. Nem fudendo. Action figure e... Vê o 30. Também não. 34. Não, não é. Então tem que rodar de novo aqui. Primeiro é o 40. Primeiro é o 40. Ó, vou sortear de novo. Não, é o 40. Ó, tem que ir 40 e 80. Sortear de novo. 1. Não, peraí. Caneca... Rodem armas ao primeiro, né? Peraí, é entre 40... Entre 43 e 85. E 85. Bom, vou sortear 10 aqui. Então vamos lá. Flau, número 53. Vitor Lugiero. É, não, já foi. Vitor Lugiero. Já foi? É, rapaz. Número 58. Vitor Lugiero. Não pode, Maurício Kim. Maurício Kim não pode. Número 66. Vitor Lugiero. Vitor Lugiero. Vai ser cagado assim na puta que é o pariu. Caralho. Não é todo dia que é FIFA não, porra. Aí, Lugiero, estourou, caralho. Parabéns. Ó. E agora você reclamar que você nunca tem coisa boa lá. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Calma, calma, calma. Calma. Ainda tem, ainda temos, ainda temos, dois jogos pra sortear pra vocês, um de Play 4 e um de choque. Quando ele veio, ele tá lá no banheiro. Nem viu. Um de Play 4 e um de choque. Acho que ele nem viu, mano. Ô, Lugiero, boa pergunta. Acho que ele não viu. Lugio, você tá aí, mano? Joga com o FIFA pelo Bioshock? Joga! Mano, eu vou morrer, velho. Ué? Cadê você? Vamos lá, deixa eu sortear aqui. Eu vou morrer, mano. Morrer. Sortear mais uns 20 aqui. Meu Deus, eu tô sem A, velho. Botei um ABC, mano. Liga pra Samu. Ó, vai ganhar do Play 4. Você viu que você ganhou a parada, né? Tem que estar online. Eu vi, mano. Ah, porra. Caralho, me deu um susto. Ainda que eu tinha saído. Não, tá maluco. Porra. Tem que estar online. Jogou todo o meu FIFA naquele negócio aqui. Eu vou morrer, mano. Eu tô passando mal, velho. Ainda bem que eu não tô em live. Qualquer um. Pontada no peito, mano. Eu queria ver tua cara, mano. Namorado. Tem que estar online. Caralho, mano. Eu queria ver tua cara, né? Leonardo Guimarães. Se tiver online, manda um salve. Se não, vai pra outro. Rapidinho, galera. Rapidinho. Ó, e o próximo é um do Shone. Não podia gritar, Renato, pra não tomar multa, mano. É um Riders Republic do Shone. Riders Republic do Shone. Léo tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Leonardo Guimarães. Ó, Leonardo. Manda um sussurro que eu já te mando o código.